Vale de princesa viu, não te pega no vinho Olha só mais quem diria, você não plantava fé Se tu antes não queria, hoje é ela que não quer Nem tentar intimidade, que ela corta simpatia Lá no Facebook é só mensagem, que recebe todo dia Eu tô gostosa, né? Eu tô delícia, tá? Eu tô gostosa, né? Eu quero ver pegar Eu tô gostosa, né? Eu tô delícia, tá? Eu tô gostosa, né? Eu quero ver pegar Eu tô gostosa, né? Eu tô delícia, tá? Eu tô gostosa, né? Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar Fale de princesa, viu? Pra tocar em todos os paredões Olha só, mas quem diria Você não mandava fé Se tu antes não queria Hoje é ela que não quer Ou nem tem da intimidade Que ela corta a simpatia Ela não fez essa mensagem Que recebe todo dia Eu tô gostosa, né? Eu tô delícia, tá? Eu tô gostosa, né? Eu quero ver pegar Eu tô gostosa, né? Eu tô delícia, tá? Todas as meninas tá gostosa, viu? Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar Pai Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar Eu quero ver pegar Joga baixinho, Kaique Lopes Tô gostosa, viu? Eu tô gostosa, né? Eu tô delícia, tá? Eu tô gostosa, né? Eu quero ver pegar Eu tô gostosa, né? Eu tô delícia, tá? Eu tô gostosa, né? Eu quero ver pegar Eu tô gostosa, né? Eu tô delícia, tá? Eu tô gostosa, né? Eu quero ver pegar Joga pra cima, Kaique Lopes Baila de princesa, viu? O baile é nosso